Música Neste último bloco vamos procurar saber de nossos convidados qual é o papel das organizações do terceiro setor como mantenedora de ações culturais. As ONGs podem ser vistas sob o ponto de vista de fomentadora da cultura aqui no nosso estado? Pode ser visto assim, João? Eu acho que é um dos papéis que sim a ONG pode se inserir. Não no sentido, porque veja, no princípio da discussão a gente já teve uma aproximação do que seria a cultura e do perigo que existe no fato do estado estar fomentando determinadas manifestações culturais, como o professor bem disse. Então, essas manifestações culturais, existe um cientista que em 1976 alcunhou a terminologia meme, seria a expressão mínima da memória. Então, elas são como supostamente músicas, jargões, estilos de vestir e etc. Esse tipo de expressão de cultura, ele está inserido numa outra macro ideia, que é toda uma carga ideológica muito grande. Então, se um estado, um grupo político que hoje está na liderança do executivo, prefere disseminar como sendo a cultura do estado determinado modelo, provavelmente vai estar disfarçando uma carga ideológica que lhe interessa, para dominar setores da economia, por exemplo, que é muito provável, para determinados setores que lhes convém a título de eleitoreiro, por exemplo. Então, nós, nosso papel da nossa ONG, o Instituto Salda Terra, a última atividade que a gente teve, e bastante sucesso, inclusive, foi quanto à conscientização sobre o voto. A importância que o eleitor tem de escolher bem no momento em que vota. E, para isso, a gente se valeu das expressões culturais do alagoano, no estilo de Freire. Então, foi um teatro de rua, que tocava música de coco de roda, e era um ambiente bastante característico do teatro Mambembe, em que se falava de questões que envolviam essa preocupação. Mas, no afã de despertar a consciência do cidadão, para que a sociedade participe da construção de uma lagoas melhor, que é necessária. O Sábio, será preciso que a gente tenha gêneros de ONGs para fomentar a cultura? A ONG do folclore, a ONG do cinema, a ONG do teatro, a ONG da antropologia, a ONG das novas descobertas, a ONG da pesquisa? Isso faz parte de que nós estamos lidando com o universo, porque ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. E não é estanque, não é? Não, mas você vai ter diversas vocações aí dentro. Eu acho legítimo que as vocações se associiem, eu acho legítimo. Eu acho legítimo que haja uma diversidade muito grande. Quanto maior, mais diverso for, possivelmente, quem sabe, mais represente. Eu acho que o grande papel dessas entidades todas é elas solidificarem uma posição que realmente expresse um compromisso político sério. Eu acho que uma atividade de uma ONG, por exemplo, ela vai ter que ter uma expressão política consequente. Se você tem isso por ter, por ser de brincadeira, aí eu acho que é uma diminuição do papel da sociedade civil. Mas enquanto você, em cima da diversidade, você encontra representatividade dessas diversidades reunidas, eu acho isso uma coisa positiva. Acho que é muito falsa essa tentativa de encontrar intérpretes do povo. Quer dizer, eu sou o intérprete do que o povo pensa. Acho que existem poucos canais também. Você falou do Paulo Freire, trabalhei com o Paulo Freire, fiquei amigo dele, trabalhei com o Paulo Freire há dois anos, custou três. Enquanto você precisa ter uma sociedade e que todas essas entidades ajudem a que essa sociedade se revise. A grande atividade cultural, no meu modo de entender, é aquela atividade que vai permitir que a sociedade vá se revisando e colocando sempre objetivos com muita clareza, objetivos muito fortes do que alcançar no sentido de justiça. Eu não consigo pensar numa atividade cultural que não tenha uma formulação política aí. Isso não significa que eu vá ser dogmático, pelo contrário. Significa que essas atividades todas têm que se pôr num diálogo imenso entre si e entre a sociedade. Eu acho que a representatividade disso é a construção coletiva que vai se fazendo e vai se realizando, buscando o objetivo que é a reconstrução da sociedade. O Estado não renuncia o seu papel à medida em que se prolifera as ONGs pelo país? Não, o Estado não renuncia o papel dele, não, porque o Estado é incompetente. Sempre o Estado é incompetente. A forma como o Estado brasileiro está construído, a forma histórica como o Estado brasileiro vem se construindo, ele vem montando a pedagogia da opressão, ele vem ensinando a ser dominado. Esse Estado não nos convém. Não se pode permitir que um Estado que pense na dominação sobre uma sociedade tenha legitimidade para poder pensar na formulação disso que nós estamos colocando aqui. Foi nesse vácuo que foi construído esse processo de entidade não governamental, fomentador de cultura? Sem dúvida, sem dúvida. Eu compartilho com o professor o pensamento, acredito que, na realidade, se nós formos lançar um olhar um pouco mais isento quanto à formação cultural, peguemos Alagoas como exemplo, nos depararíamos com uma história de arrepiar. É um dos lugares do mundo. O Brasil é um país onde panorama dos maiores genocídios da história. Genocídio cultural, genocídio étnico, genocídio humano, físico, que se perpetua até hoje. E, obviamente, que o Estado não pode alardear essa situação. Então, era o que o professor dizia, suponho, que o Estado tende a abafar situações que são da praxis, que é a pistolagem, a violência absurda que supera níveis de guerras que estão se deflagrando hoje no mundo. e trazem à tona representantes de uma música que não sei até que ponto é popular, suponhamos. Experiências exitosas. Por exemplo, eu vejo como aquele projeto do governo do Estado de Alagoas de dar uma bolsa para os grandes mestres, mestres guerreiros, uma bolsa vitalícia, acho que é uma coisa exitosa. Você consegue manter aquela experiência do cidadão por um tempo e ele com o compromisso de repassar a sua cultura. acha uma farsa, professor? Acho pelo seguinte, porque é o tipo do Estado, assim, consagrando a incessatriz, meu modo de entender, desculpe dizer isso. Mas você acaba com toda uma situação e depois vem dizer, vem aqui, meu filho, prometi, quer dizer... Mas se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, se ele não fizer isso, grande coisa não vai acontecer, grande mudança não vai acontecer. Ele faria, o papel dele é chegar com a estrutura que lhe compete, é chegar com a estrutura da educação, é chegar com a estrutura da saúde, é chegar com toda uma série de serviços que faça com que aquele povo não desapareça. Então a tentativa é uma tentativa de resgate tardio? É uma tentativa de dizer, olha, eu não tenho culpa, mas é uma forma de dizer, eu tenho tanta culpa que eu estou fazendo isso. Quer dizer, eu permiti que se acabasse um povo que tinha a possibilidade de sustentar uma atividade como um guerreiro, por exemplo, ao ponto de não ter nada e eu para dizer que não acabou na minha mão, eu coloquei esse mestre aqui. Sempre a gente busca um culpado, a grande mídia é culpada? A indústria cultural é culpada disso? A grande mídia não é mais do que a voz, é o porta-voz de interesses econômicos. O que realmente está em jogo por trás de tudo isso é a economia. Quem dá realmente as cartas, inclusive da política, é a economia. Então, complementando um pouco o que o professor dizia, eu acho que se, por exemplo, o Estado não fizesse essa, não desse essa esmola, porque o cara é chamado de mestre, e recebe um salário mínimo, é incompatível, mestre mínimo. Mas se ele não desse essa esmola, talvez fosse mais evidente o fato de que não há, por parte do Estado, interesse algum em que, de fato, se consolide uma cultura popular alagoana pautada em interesses do povo. Então, essa questão ocorre. Mas também, a ONG, se não nos questionarmos, pode estar fazendo esse mesmo papel, que é uma válvula de escape. A panela vai pegando pressão, a sociedade vai sentindo a sua opressão, que o professor se referia, e a ONG, muitas vezes, vem como uma válvula de escape, como, por exemplo, esse salário mínimo que dão aos mestres, dizendo, o mestre recebe um salário mínimo, aí a ONG faz um teatrinho numa esquina. O assistencialismo... É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Quero agradecer a participação dos nossos convidados. O coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Direito e Sociedade de Violência do SESMAC, professor Salvo de Almeida, e o diretor da ONG, João Luiz Valente. O foco desta semana fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Não esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Boa noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho